Fala meu povo, bora para uma aulinha muito bacana, rápida e talvez até acelerada? Bora! O que você acha de fazer um convite de ovo? É isso aí, pode ser usado para fazendinha, pode ser usado para galinha pintadinha, pode ser usado para dinossauro, pode ser usado para qualquer coisa. Olha que bacana, primeira coisa, você vai fazer o formato. Não se preocupe nesse primeiro momento no tamanho, é isso aí. Não se preocupe com tamanho, tamanho a gente define depois. Se preocupe nesse primeiro momento no formato, é isso aí, se preocupe com o formato. Beleza, vamos lá. Eu tenho sempre que fazer uma cópia, porque um vai ser usado para fazer a parte de fora e outro vai ser onde vai ser colocado as informações e depois colado nesse outro convite. Talvez eu vou pedir para que você faça uma terceira cópia. Professor, eu vi que você fez uma cópia tão rápido. Sim, você tem as modalidades mais simples, que é o Ctrl C e Ctrl V, vem no duplicar. Eu utilizo Alt mais o arrastar do mouse. Isso já faz copiar, já é uma coisa maravilhosa. Beleza, e olha só gente, nós vamos fazer isso aqui utilizando a faca. Olha que bacana. Vou pegar a faca e aí logo em seguida eu seleciono a opção sólidas. Venho aqui onde está escrito reta e coloco polígono. Olha que bacana gente, eu já ensinei essas opções de faca em outras oportunidades, mas acho que agora vai ficar bacana. Clico aqui, 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 pá 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 pá. Eu ensino sempre aos meus alunos que o polígono, a ferramenta polígono, seja na faca ou seja a ferramenta de desenho de linha, ela funciona assim. Ela termina onde começa, então ela termina aqui, mas eu não posso atravessar no meio. Então eu vou dar uma voltinha, pá 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 pá, e agora sim finalizei. Olha que legal, ele já quebrou o meu ovo, olha que bonitinho. Já dá para entender mais ou menos aí o projeto. Agora eu vou pegar essa parte, clicar com o botão direito e vou em vertical. Olha que legal, ele joga simplesmente ao contrário. Vou colocar ele alinhadinho aqui, olha como é que ele alinhou perfeitamente. Vou pegar essa parte, o mesmo processo. Virar vertical, olha, olha, olha. E jogo ele aqui. Mas só que para que esse daqui bata, você vai ter que fazer uma outra coisinha. Preste atenção, olha, eu vou jogar ele aqui para cima, olha, 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 olha. Fechou perfeitamente? Fechou, é. Mas só que depois ele vai virar, não vai? Ele não vai ser virado? Ou, ah, professor, mas os dois vão ser virados. Sim, se os dois forem virados, sem problema. Mas se der algum erro aí, você faz o seguinte, clica com o botão do lado direito e coloca virar vertical. Oh, vertical já foi, né? Virar horizontal. Ó, isso talvez se der algum problema de incompatibilidade na hora de encostar aqui. Porque lembre-se, isso vai ser virado, exatamente. Então, você tem que prestar muita atenção nisso aqui. Então, beleza. Vamos lá. Vou deixar o meu tradicional virar horizontal aqui. Deixar do jeitinho que tá. Mas beleza, professor. Mas como eu faço para que essas duas partes realmente fiquem unidas a essa daqui? Olhando parece fácil, né? Basta ir no fundir. Beleza. Mas só que qual o problema do fundir nesse caso? As partes não estão passando uma pela outra. Então, não vai dar certo no fundir. Mas aí eu venho e faço isso aqui, ó. Pega um quadradinho. Não tem problema nenhum fazer isso, ó. Peguei esse quadradinho aqui. Vou pegar, vou botar um quadradinho embaixo também. Vamos aqui, ó. E coloco ele aqui embaixo também. Agora sim, partes estão passando uma por dentro da outra. Seleciono tudo e fundo. Olha que bacana. Agora, lógico, essa parte já tá pronta. Eu vou vir aqui. Dá um zoom, claro. Professor meio ceguinho, né? Não tem jeito. E aí eu venho aqui. E coloco uma linha. Gente, na hora. Uma coisa que vocês precisam entender com muita clareza. E eu tenho que ser muito claro para vocês explicando isso. É que eu sempre digo, não importa a sua experiência. Você precisa de erros e acertos. Acertos. Você faz um. Deu certo? Ah, deu certo. Professor, que maravilha. Logo de cara, deu super certo. Não deu certo? Faça novamente. Corrija. Baseado onde você encontrou os erros. Ah, professor, eu acho que o meu ficou 0,005 à direita. 0,005 à esquerda. Você começa a encontrar esses erros. E aí sim, vai corrigi-los. Olha que bacana. Já tá legal, não já? E aí pronto. Depois você vai criar a sua arte dentro desse daqui. Colocar aqui, ó. Depois do convite cortadinho, você coloca ele aqui no meio. E pronto. Seu convite vai estar pronto. Basta fechar com um lindo fio de terçal. Ou com cordão encerado. Da forma que você quiser. Mas vai ficar assim pela sua criatividade e pelo seu bom gosto. Professor, mas tá grande. Olha só. Eu não vou conseguir cortar esse ovo. Nem na horizontal. Claro. Então você vai diminuir o suficiente para que ele caiba. Você vai diminuir o suficiente. Professor, mas vai ficar um convite pequeno. Sim, a ideia desse convite é um ovo. Não é um ovo de dinossauro desse tamanho. Mesmo que seja uma festa do dinossauro. Pronto. Tirou essa parte. Essa daqui. Opa. Acho que eu cometi um erro. Qual foi o erro? Alguém sabe qual foi o erro? Eu esqueci de fundir, ó. As duas linhas. Tá vendo? Ó. Vou desfazer. Eu quero que vocês entendam onde eu errei. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Finalizei. Não posso esquecer de agrupar. Pronto. Agrupei. Olha que legal. Agora sim, fica a merced. Deixa eu colocar aqui. Ver se eu tenho alguma coisa de galinha pintadinha. Com certeza eu tenho um mundo, né? De galinha pintadinha. Porque olha, pintadinho não vai dar, Fábio. Galinha pintadinha. Ok? Vamos pegar isso aqui. Bem aleatório. Tá? Esse painelzinho aqui, bem aleatório. Ó. E vou jogar aqui. Então, aqui, sei lá. Entraria a arte do convite. Todas as informações. E por aí vai. E olha que lindinho que ficaria. Nesse caso, aí sim, eu seleciono tudo junto. E modifico o tamanho. Olha que legal. Bacana, né? Muito legal. É um convite de ovinho. É isso aí, meu povo. Levou muito mais tempo do que eu esperava. Mas eu acho que ficou rápido. Assim mesmo, assim ficou rápido. Tá bom? Um grande beijo do professor. Esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube e no nosso Instagram. Beijo grande. Fiquem com Deus. Sucesso sempre.